Fala galera bonita do canal Rolo K7, o canal pra quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de mais um filme que está na maratona das competições de 2021 e foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme de língua estrangeira. Vamos falar do filme Rosa e Momo que está disponível na Netflix, facinho pra você ver. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora saber do que se trata Rosa e Momo. Momo é um garotinho, uma criança ali que está tentando viver a sua vida. Ele está nos cuidados do Dr. Cohen, que é um cara que fica com aquela criança senegalesa ali e tem que cuidar dela. E uma certa época ele tem que viajar e vai deixar essa criança com Rosa. Rosa é uma mulher que essa criança tentou roubar os castiçais dela e depois ele faz a criança pedir desculpas e fazer uma espécie de amizade pra que Rosa aceite cuidar dessa criança. Rosa é uma mulher que cuida dos filhos das prostitutas ali daquela região então ela sempre é considerada uma boa pessoa por cuidar daquelas crianças e vai ter que cuidar do Momo, que o Momo é uma criança bem difícil de lidar. ele acha que ele tem ali o direito de fazer o que quiser é uma criança meio incontrolável por seus traumas de vida uma criança que perdeu a mãe cedo então ele tem um monte de traumas e ele começa a traficar drogas, fazer coisas erradas na vida pra tentar ganhar a vida ali do jeito dele e Rosa é uma mulher idosa que vai tendo seus problemas ali também vai definhando de saúde e tendo ali a árdua tarefa de cuidar de Momo o filme é um filme que se fala de amizade entre uma criança e um idoso o filme tem outras coisas debatendo, mas o debate principal é isso uma criança tentando viver ali, mais ou menos como é o upshot do Hector Babenco mas nesse caso tem uma figura ali, entre aspas, materna que é uma idosa que pode ser considerada ali a avó ou mãe dele naquele momento e eles vão criando um vínculo que apesar de difícil no início vai começando a se tornar um vínculo bonito é aqueles filmes que tem tudo pra ser um filme de drama emocionante e bonito que se fala de amizade e amor e constrói histórias maravilhosas mas faltou aquela lagriminha escorrendo dos olhos faltou aquele grande ápice que deixasse você ligado no filme e emocionalmente ele não me conectou os personagens de Rosa e o personagem de Momo são personagens que eram pra ser bem fortes são inscritos pra te emocionar mas não dá aquela liga total eu já vi personagens com menos carga efetiva no roteiro e conseguia desenvolver bem melhor ali a carga, você vê que no roteiro é uma carga pra aqueles dois personagens brilharem mas não se desenvolve tão bem os personagens secundários que aparecem às vezes desenvolvem até um pouco melhor como é o caso de uma das prostitutas que ela aparece ali cuidando do filho e tudo mais tendo uns problemas ali de sexualidade e outras coisas e ela é um pouco mais interessante que os personagens principais então o filme tem esse desenrolar meio fraco ele é um filme de andamento lento era pra ser assim porque é esses dramalhões mas no caso desse filme não funciona e o porquê não funciona? porque quando você coloca um roteiro baseado em dois personagens o tempo inteiro ali como protagonistas eles tem que ter sinergia e eles tem que se conectar muito e é o que faltou um pouco pros dois personagens parecia ali que quando eles brigavam era uma briga até legal mas quando eles tinham que estar unidos ali um precisando do outro não parece essa sinergia tão grande uma das melhores cenas é uma que ele pega na mão de Rosa ali e tem uma certa dramaticidade mas não é o nível intenso que esperávamos o filme apele algumas coisas e acaba se tornando um pouco chato Rosa e Momo vai concorrer ao Globo de Ouro 2021 de melhor filme de língua estrangeira mas eu acho que não ganha é o filme bem abaixo a Netflix forçou a barra ali pra entrar na competição mas esse filme realmente não deu certo se você não conferiu confira lá no Netflix Rosa e Momo eu particularmente não gostei muito mas faz parte dos filmes indicados as premiações desse ano se você gostou desse vídeo se inscreva no nosso canal deixe seu like ative o sininho e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo